E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Hunter, estamos aqui em mais um vídeo de Bioshock. No vídeo anterior a gente parou perto do Steiner, do Dr. Steiner. E a gente até fez a... conseguiu um pós-me de novo, né? O telecinese que eu disse pra vocês que foi a... Pegar no pós-me de novo, que no caso é esse. Então vamos lá né? A gente tem que ir aqui no Mericol pavilion pegar... Esse... No pós-me de novo. Se eu não me engano vai ter... É... eu posso dizer... Vai ter... Inigo aqui então, vou pegar aqui o foguinho. Ah, 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 oh... Onde é ele? Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... E aí? Ah, 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 ah! Aí pega aí, ah, 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 ah. Por aqui no Brasil, o que é que ele morreu? Ele morreu! O engraçado é que quando eles começam a pegar fogo, eles rapidamente tentam procurar uma água para se jogar. Bem-vindo ao inferno de seu nível! O que é que ele vai encontrar? Onde fica esse POSMID mesmo? Vai ficar nessa direção aqui. Ah sim, fica aqui. Deixa eu passar por aqui. É aqui no Denton Service Area. Opa, tem um rádio aqui. Vamos ouvir? Puts, pera aí pessoal. Ó, de novo ó, esqueci ó. O som do jogo. Deixa eu diminuir um pouco. Ah, já tá configurado. Eu não vi aqui. Então, ó. O campo do prisioneiro alemão, eles me colocaram em experimentos de outros prisioneiros. Eles me chamam de medo. Eles me chamam de medo. Eles me chamam de medo. Eu pensei que o som do jogo não tivesse, não tivesse configurado. Só que o som do jogo não tivesse, não tivesse configurado. Ah, não aconteceu aqui no mesmo erro que aconteceu no vídeo, que eu tô falando antes de começar o vídeo. Ah, mas enfim, eu tô vendo um carinho aqui. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Eu acho que os alemães teriam interessados em algo útil. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Vamos ver mais um rádio. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Estude and, só tem uma ideia para o Plasmid. Ok, já ouvimos então, vamos pegar nosso terceiro Plasmid, Telecinese. Levante as coisas grandes com sua mente Lance as contra os seus inimigos O que mais precisa saber? É, conseguimos telecinese E agora vem um momento muito triste Já que a gente não tem mais nenhum slot aberto A gente vai ter que substituir Eu vou substituir pelo incineração Mas mais pra frente a gente vai conseguir Mais algumas coisas pra desbloquear esses outros slots Só que enfim, agora a gente tem que substituir Vamos substituir no incineração É, mano Mano, é muito da hora, véi, esposmente Porque, sério, esposmente aqui vão nos ajudar muito Quer ver, ó A gente Ok, pessoal, voltei aqui Então, porque O que eu ia falar mesmo, tô até gaguejando Enfim, eu acho que esposmente aqui é muito importante A gente, a gente não substituir A gente não tirar ele É Sempre que a gente tiver alguns slots abertos Não troque o esposmente por nada, mano Isso aqui é um dos esposmente mais importantes Pra você fechar esse jogo, mano E vai ter vários momentos do game Que esposmente aqui vai ser muito importante Mas enfim, eu vou mostrar pra você como se Como se utiliza ele, ó A gente aperta aqui, ó Opa Segura A gente aponta E dispara Apenas isso Ou a gente pode pegar e soltar Ó A gente pode pegar aqui, ó Cadê? Pegar o F2 A gente pode pegar A gente pode apertar o botão do canto pra soltar Ou simplesmente apertar o outro botão pra solucionar uma outra arma Tudo solta E esse posmin de... Que nem eu falei, mano Vocês vão ver Esse posmin vai ser muito importante Pelo maluco Nossa, hein, pessoal Peguei o corpo O que da hora, mano Eu matei ela Com um cadarro, mano Tipo, a gente pode pegar até barris Foda, mano Tá, vamos lá Vou pegar o teu local aqui Que eu esqueci de... De entrar Não sei qual é Ah, esse aqui, ó Olha que da hora Olha só Tá A MPC daquela chave ali, então, ó Olha só Opa, peguei a chave Caraca, tô pegando muito dano Toma, cara Aqui não abre Tá Esse aqui Esse aqui Ok, vamos faquear Essa máquina aqui Essa máquina aqui Vocês vêm com o bagulho daorinha, hein Pega os negócios no ar A gente pode pegar coisa no chão É muito da hora Esse aqui é um dos posmin mais legais E o mais importante do jogo Tá, vamos ver aqui Será que a metade vai ser Vai ser muito easy também De se concluir Você tiver aqui Você quer aqui E pronto Raqueado com sucesso É isso aí Então, aí Estamos aqui Registradora Estamos aqui Cartuchos elétricos Eu só vou usar essas armas Tipo metadeadora Escopeta No chefes Tipo Eu não acho Conveniente Usar isso Em inimigos normais Eita Não estou conseguindo ver nada Você não estava aqui antes, hein Você não estava aqui antes Ok Opa, mais um tônico Mano, estou me encontrando Nuita coisa aqui Vamos pegar esse Hacker Veloz Novo tônico Hacker Veloz Reduz a velocidade do fluxo Ao hackear É Bom É, vamos colocar, né Eu não vou Eu não Nem a pau Nem a pouca Isso aqui Eita Oi, oi amigo Oi, amigo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pelo susto, cara Eu fico muito feliz Filho de minha mãe Vamos ouvir esse rádio E aí, gatinha Tudo bem? O que foi? O que foi? se debatendo eu posso usar o que passa aí mas eu vou naquele local que não consegui aonde é mesmo vai aqui é só um minuto pessoal tá ok pessoal vou ter se eu tive que dar uma mão no microfone que estava errada e tá ficando com a segurança com a segurança coisa mesmo mano tem câmera de segurança em lugar e nessa câmera eu não vou usar uma torraca para que essas coisas são muito fáceis e para quem não sabe esses cantos que tem esse triste aqui para reduzir o fluxo da água e aqui e aqui e aqui e aqui e pronto feito é isso aí Eu senti que alguma maquininha me atacou, então eu quero saber onde tem essa maquininha. Opa, tem outra câmera. Deixa eu hackear você. Hackeando, hackeando, hackeando. Você vai aqui, você vai aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos derrubar tudo, né? Ok. Aqui, vamos aqui. Esse aqui. Agora esses três. É sempre a mesma sequência, não tem sequência diferente não. Esse bagulho é tudo igual. Tá, mas agora é tudo diferente. Tem mais um aqui. E pronto! Temos mais cartuchos elétricos. Temos um armário. Mano, nunca tem nada nesses armários, mano. Não sei não. Quase abrir eles. Aqui tem mais um cofre. Aqui eu vou usar um auto hacke. O que eu recomendo mais, eu recomendo nesse jogo, você usar um auto hackeamento em cofres. Porque é muito mais difícil hackear cofres. O cofre é uma parada mais difícil de hackear e tal. Por isso, eu recomendo mais usar o auto hacke em cofres. O que eu recomendo mais? Tem mais seguranças e bots. Bots e seguranças são as coisas mais fáceis que possam fazer. Ok, aqui não tem nada. Tá, aqui eu já passei. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos lá para o Steiner logo. Ei, tem alguma coisa aqui que eu não vi. Ah tá, aqui é assim mesmo. Tá, vamos embora. Opa, tem mais, tem mais, tem mais. Ok, vamos vazar. O Street police X-Rivot. Anthem, lá. Boa noite, pessoa francesa. Pc CF 14. O Sursty1 tem uma caixa em cofres. Batu para UC-SC. Atentamente Super Southpast! Um aufs meus f star, calling him. Eu não vou entrar espalda em cofres. a caraca quase morri velho quase morrer caramba tem que tomar cuidado também com esses caras que fica soltando suas granadas hein mas enfim eu vou colocar aqui meu telecinese eu tô ouvindo barulho de big dead já lembrando no próximo episódio de verdade o forte sem esse mesmo obrigado cara eu sei quando a outra aí obrigado pra você é isso aí cara mas o cara mais um obrigado não tem nada cheira o meu deus do céu cara olha que olha que cara mais bonito mano nunca uma beleza tão grande em você cara sério você tem o que tem nada tão bonito para não ter nada sério vou ver se olha aqui o opa ele tá de ó o que quer ver tá nele eu vou usar nossa com ele aqui beleza vai chamar o menino dele O que você quer dizer, deus? É hora de fazer um choque. É hora de fazer um choque. É hora de fazer um choque. E esse aqui. E foi. Ok. Ah não, tem mais, tem mais. Caraca, o que vocês... Caraca, eu tô prendo. Calma, cara, calma. Vou raquear aqui rapidinho. Cadê? Vou pegar aqui. Opa! Fiquei errado. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Mais esse aqui. Esse daqui. Esse daqui também. E foi. Pronto. Ok? Mano, eu não choque nem consegui explorar os bagulhos. Opa! Peguei mais um tônico. Não sei querer. Tá. Mais um pós-mid. Não, um tônico. Quer dizer. Quando te golpear, você vai emitir uma descarga elétrica. Prejudicando aqueles que estão ao seu redor. Muito bom. Vamos colocar aqui. Tá. Enfim. Vamos seguir aqui. Tem câmera. Hackear você. Hackear. Beleza. Vamos hackear aqui também. Aqui é como? Aqui é hacker profissional, mano. Eu não. Eu não canso de hackear as coisas. Tipo, a gente quase também está destruindo as câmeras e esses botes. Mas eu sempre vou hackear porque senão eles ficam protegendo a gente. Acho que é muito melhor ficar protegendo esses casas. Porque mais pra frente esses casas também vão encher muito fácil. Porque esses casas vão ficar mais fortes. Que coisa é rápido. Não vai. É, mano. Se eu é que nem é fácil. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. E deu. É. Hackeado. Mano. Mais um hack. Pra quem não gosta de ver eu hackeando, mano. Caraca, mano. Mano, olha que hack fundido, mano. Namão. ます. Olha aqui. Que hack fundido, mano. Não dá mais. Aqui. Oh, vai! Vai! Caraca! Vai pegar de novo, vai! Vai pegar de novo! Isso aqui aqui... Opa, agora é single-set! É isso que eu falo! Sempre que tiver a chave do auto-ratamento, use nesses focos! Tá, isso aqui vai aqui... Opa! Opa, é isso aqui! Beleza! Olha aqui! Olha aqueles cofres! Kit médico, tem muito bagulho bom! Já tem... Tuxos, tem essa mulher muito linda aqui! Dinheiro... Aqui temos mais um rádio! Vamos ouvir o rádio! Afrodite! Finalmente a Marvel tinha alguma coisa! Uma serra aqui, ó! Stein... Stein... Eu tenho o que você está procurando! Apenas abrime seu olho! E quando eu vejo ela... Ela me corta em um milhão maravilhosas! Por favor! Tá, enfim... Agora vem o Stein... Eu vou trocar aqui as munições... Aonde veio o menu... Ah, tá aqui! Ok! Aqui eu vou colocar... Projetos antipessoais... Vou colocar aqui... Vou colocar aqui os catuxos elétricos... Na pistol eu vou colocar os projetos procurantes... Ok! Estamos bem para enfrentar esse cara! Aqui tem uma coisa... Não tem nada... Catuxos... Tá, tá tudo cheio já! O que eu posso fazer com ele, Afrodite? Ela não vai ficar... Estou... 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 Eu quero fazê-los beijos... Mas eles sempre se tornam mal! Esse... Muito gato! Esse... Muito alto! Esse... Muito... Muito simétrico! E agora... O que é isso que tem? Um intruder... Ele é foda! 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 Eu vou pegar os nãe! Vai pegar tua espelho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tu vai ver! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mano! O que 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 muda de arma? Vai vai! Puxa! Do que é isso que está na água? rapaz, tô vendo que tá na água. Mas foi muito fácil, cara, nem precisou, só precisou da escopleta mesmo, cara. Ah, mano, que cara fácil da porra, para, 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 para. Que estranho, agora ele não tá correndo. Que estranho, eu só corri com a chave. Ué, que estranho, o personagem não tá correndo mais, ok. Tá, vamos ver esse rádio aqui. Ué, bugou, mano, ele não tá correndo. O que eu tô com o bocadinho, ele não tá correndo. Ok, a gente matou o Steiner, só que o personagem não tá correndo. Enfim. Doctor, stop cutting. Doctor, stop cutting. Get me the chief of surgery, get me the chief of surgery, now! Tá, ele não tá correndo. Tá muito estranho, ele não tá correndo, mano. Tá, vamos ver o que ele me deixou aqui. Tá, vamos ver o que ele me deixou aqui. Tá, tem outro cofre aqui, só que se não me engano, esse cofre, ele só vai ter kit médico. É, só kit médico. Abra o acesso de emergência, ok. Tá, vamos comprar. Comprei aqui o cofre. Se não me engano, você vai ter só kit médico. É, só kit médico. Mano, que estranho, o personagem não tá correndo. Estranho, eu vou mudar aqui para as munições normais, porque eu não quero gastar essas outras munições, porque elas são muito importantes Vou colocar aqui para a outra munição Vou colocar aqui também da escopeta Ok, vou colocar aqui a chave de novo Que estranho, o meu pessoal já está correndo Tá ok, não tem mais nada aqui para a gente ver Olha isso, ele está andando no... Estou bugado, o meu personagem bugou, ele não está correndo Estou pegando aqui todos os botões, eu sei que ele não está correndo Que porra de bug é essa? Eu não estou ligado Olha isso, que caramba, que caramba Que caramba, que caramba Que caramba, que caramba E tal então Será que o meu teclado... Tacou o cara de maneira errada Cara, não sei mano, eu estou indo muito lento Olha isso, eu estou pensando em uma velha Espera aí pessoal, deixa eu ver o que é isso Tá bom pessoal, eu acabei de perceber Eu estou ligado, mano De repente bugou tudo, as configurações ficam diferentes Depois eu enfrentei esse boss aí Tá, enfim Ok, ok né Tá, se não me engano nessa parte aqui A gente poderia pegar um ovo tônico, se não me engano A gente pegou um Eu estou me engano que tinha outro aqui Deixa eu encontrar esse tônico É um de cor azul, agora eu não me lembro Tá, não consegui encontrar não Tá, enfim, eu encontrei Antes, vamos continuar Por que é isso? O que é isso? Que perfeito que louco foi esse Tá, eu não vou deixar A gente conseguiu pra cá o pai e aí cara beleza eu sou campeão mas não deve ser tão grande diferente aqui eu vou viva mano não consigo falar ele nem a palma gente não se entenderam que ele tem um vídeo diferente dos outros o que a gente vê um lugar é um tá não sei aquele que a gente viu no começo do jogo é diferente daqui que é um outro tipo de idéia tá enfim pessoal eu vou deixar esse vídeo por aqui no próximo vídeo a gente vai coletar o nosso primeiro nossa primeira amostra de adam para conseguir mais mais poderes nessa mas quando a gente consegue mais plasmides enfim só que isso vai ficar o próximo vídeo espero que você tenha gostado se gostaram deixa o like favorito no canal e é isso aí eu me deixo por aqui valeu e fui